Bom, Kleber, o negócio é o seguinte, você começou no Big Brother Brasil mandando meio mal, aquele negócio com a Chayane, o pessoal não gostou. Exatamente. Você ficou na corda bamba, aí você foi pro Paredão pela primeira vez, ganhou ali apertadíssimo do Bruno, não foi? Foi, bem apertado. É, depois, mais uma vez pro Paredão, aí abriu uma boa vantagem, foi o chamado Massacre. Agora, três vezes no Paredão, lembra do que aconteceu com a Helena na terceira vez no Paredão? Lembro. Pois é, mas com você não aconteceu isso não. Leca. Oi, Bial. Leca, você pode pegar a sua mala, você foi eliminada com 73% dos votos. Pode se despedir, a gente tá esperando aqui fora. Tá. Bial, vem pegar no portão que eu tenho medo de sair. Eu vou no portanto e com você. Tô tranquila. Tá tranquila? Relaxou os músculos? Tô. Ai, meu Deus. Gente, cruzar aquela porta vai ser foda. Vocês não esqueçam as minhas coisas, tem as cestas e as coisas. Vamos levar vários de tchau lá fora pra vocês. Gente, eu vou cruzar essa porta. Tem uma semaninha, tá? Tem uma semaninha só. Tá bom? Tô tranquila, tá tranquila. Ela chegou alguns cruzinhos, né? A sua família tá aí, tá? Eu sei. Segura a honra aí. Segura a honra aí. Segura a honra aí. Eu quero voltar antes de eu te encontrar. Eu quero saber coisas da boa de você. Eu quero saber o que eu quero ver você agora e eu gosto de ver você. Sabe que aqueles que estão pensando em você, estão em você mesmo. Eu te adoro, eu te adoro aprender muito com você.